Vou botar isso no meu... Então, vamos... Vamos ao décimo quinto, que, aliás, é bastante detalhista. É o embargo do acusado Marcos Valério Fernandes de Souza. Passo ao voto. Inicialmente, o recurso trata da questão já superada relativa às notas notas taquigráficas e não identificação de voto. Em seguida, trata da questão relativa ao desmembramento do processo, também já decidida. Por fim, lavagem de dinheiro e incidência do inciso... Inciso 7 do artigo 1º da Lei nº 9.613. Ele alega que, tendo em vista a divergência entre a ata de julgamento, o dispositivo do voto do relator e o extrato do acórdão relativamente ao inciso 7 do artigo 1º da Lei nº 9.613, cujo teor era o seguinte, na época. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de crime. Inciso 7. Praticado por organização criminosa. Eu lembro que, logo no início do julgamento do ano passado, no meu voto contava, meu voto contava, mencionava esse inciso, mas logo eu reajustei e suprimi a alusão a esse dispositivo. Mas concluo aqui o tópico dizendo, mencionado o inciso 7, não tinha relevância para a caracterização da tipicidade penal da conduta do embargante, pois o crime de lavagem de dinheiro por ele praticado, teve por objeto recursos ilícitos oriundos de crimes antecedentes referidos no inciso 5º, crimes contra a administração pública e, no sexto, crimes contra o sistema financeiro nacional. Incisos do mesmo dispositivo, do mesmo artigo 1º. Por outro lado, embora irrelevante, é preciso esclarecer aquilo que eu já disse. Eu iniciei o julgamento nesse ponto, votando pela incidência também desse inciso 7º, ao lado dos incisos 5º e 6º. No entanto, depois das ponderações a respeito da ausência, à época da tipificação do crime de organização criminosa em nosso ordenamento jurídico, eu reajustei o meu voto e enquadrei a conduta do acusado dele e de outros réus apenas nos incisos 5º e 6º do artigo 1º da lei, 9.613. Assim, eu rejeito os embargos nesse ponto. Passo à questão atinente à legada omissão na análise de provas para a condenação do embargante pela prática dos crimes de peculato narrados no item 3 da denúncia. Aqui, nesse tópico, vou tratar da questão da Visanet, o fundo Visanet. Sustenta o embargante que haveria omissão no exame e consideração dos documentos juntados nos apensos 319 a 427 dos autos, que fazem prova plena da efetiva prestação dos serviços de publicidade e propaganda para a Visanet pela DNA Propaganda. Eu digo, a alegação não procede. A condenação está apoiada em diversos documentos comprobatórios da prática dos crimes, tais como laudos periciais sobre as notas fiscais, perícias que identificaram os caminhos seguidos pelos recursos desviados do Banco do Brasil, relatórios de auditoria do próprio Banco do Brasil, depoimento de testemunha que exercia funções no núcleo de mídia do Banco do Brasil. Cito as páginas respectivas, além de citar em nota de rodapé Leio um pequeno trecho aqui que consta da nota de rodapé número 70. Os auditores do Banco do Brasil assinalaram o seguinte, as notas instituidoras de repasses, chamadas notas-mãe, notas técnicas em que foram aprovados os repasses antecipados de recursos do Fundo de Incentivo Visanet para a DNA Propaganda, em 2004, estabeleciam que a Diretoria de Marketing e Comunicação apresentaria relatórios de acompanhamento de desembolsos com respectivos planos de mídia e custos de produção e daria conhecimento ao Comitê de Comunicação e ao Conselho Diretor das Companhias Publicitárias observadas as alçadas previstas. Entretanto, tais relatórios não foram emitidos. E como o valor das ações de incentivo não ultrapassava a alçada do Comitê de Comunicação, presidido, aliás, pelo acusado Henrique Pisolato, Conselho Diretor, que formalmente não teve ciência das notas de repasses, também formalmente não tomava conhecimento das notas que propunham a utilização dos recursos repassados às empresas. Fecha aspas. Como destacado, as folhas 52.360 a 52.361 do Acórdão, o contrato de publicidade da empresa DNA Propaganda com o Banco do Brasil foi prorrogado por ato unipessoal do então diretor de marketing do banco pelo prazo de cinco meses, enquanto não se realizava nova licitação para a contratação de empresa de propaganda pelo Banco do Brasil. Poucos dias depois da prorrogação, o embargante Henrique Pisolato autorizou a transferência de R$ 23,3 milhões para a conta bancária da DNA Propaganda da empresa dos Réus Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar, parcela que inaugurou a série de quatro transferências que totalizaram quase R$ 74 milhões para a conta bancária da empresa dos Correus. Poucos meses depois, foram transferidos outros R$ 35 milhões para a conta bancária da DNA Propaganda. E três meses depois, foram transferidos mais R$ 9 milhões para a conta bancária da mesma empresa, sob o controle de Marcos Valério, Cristiano e Ramon. Como salientaram no acordo embargado, aspas, é de fato que também constatou o órgão de auditoria interna do Banco do Brasil, o qual em 22 de junho de 2004 já havia detectado ilicitudes no repasse daqueles recursos que totalizaram antecipações à DNA Propaganda, no montante de R$ 73.851.536. Fecham aspas, folhas 52.353. Esses números devidamente documentados nos autos, senhores ministros, me levam a pensar como é que certas plumes agagens que existem no Brasil têm a coragem de afirmar que não havia provas nos autos dessa ação penal. Só a documentação relativa a essa transferência ilegal, disso é quase R$ 74 milhões, de maneira sorrateira, do Banco do Brasil, do dinheiro que pertencia ao Banco do Brasil. Está documentado nos autos por perícias contábeis, tudo. O acordo foi exaustivo na análise de todo o acervo probatório que comprovou a materialidade dos desvios. Os laudos destacaram que essa vultosa quantia foi transferida para a conta bancária de livre movimentação da empresa DNA Propaganda, controlada pelos correus e corruptores Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebal, que emitiram notas fiscais frias para respaldar o recebimento do dinheiro, conforme destacado nos laudos periciais que respaldaram o acórdão lavrado por esta Corte. Tudo isso, somado, permitiu a ampla e unânime convicção firmada por este plenário no sentido da condenação do embargante pela prática dos delitos de corrupção ativa e de peculato em continuidade delitiva. Assim caracterizados, primeiro, pagamento da quantia de R$ 326.660,00 ao então diretor de marketing do Banco do Brasil em concurso com Ramon e Cristiano. Segundo, desvio de recursos públicos através do contrato de publicidade firmado pela sua agência, DNA Propaganda, com o Banco do Brasil, por meio do qual o embargante, juntamente com os correus Ramon e Cristiano, e em coluio com o embargante Henrique Pizzolatto, apropriou-se de verbas chamadas de bônus de volume, pertencentes à instituição financeira federal e as quais deveriam ter sido restituídas à mesma instituição. Terceiro, desvio de recursos pertencentes ao Banco do Brasil mantidos junto ao fundo de incentivo Visanet, os quais foram depositados na conta bancária da empresa DNA Propaganda, mediante a apresentação de notas fiscais frias pelos mesmos correus Marcos Valério, Ramon Ollebay e Cristiano Paz, sem que o contrato firmado entre a DNA Propaganda e o Banco do Brasil contemplasse qualquer possibilidade de transferência desses recursos. Além disso, destacou-se que jamais existiu contrato, e isso é muito importante, jamais existiu qualquer tipo de contrato entre o fundo Visanet e as empresas dos senhores Marcos Valério, Ramon Ollebay e Cristiano Paz. Não obstante, os recursos desse fundo foram transferidos a uma das empresas desses três réus, mediante coautoria do também condenado Henrique Pizzolato. Assim, não houve qualquer omissão quanto ao tópico alegado pelo embargante, cujo intuito, como se vê, é manifestamente protelatório. Passa a alegação de contradição na condenação do embargante pela prática do crime de evasão de divisas. Ele sustenta que haveria contradição entre a sua condenação por evasão de divisas e a absolvição de Duda Mendonças e Zilmar Fernandes, pela mesma acusação de evasão de divisas e ainda de lavagem de dinheiro. Fecha aspas. Sobretudo, se considerado o fato de que esses dois últimos réus eram os, aspas, beneficiários das remessas, fecha aspas, de valores feitas pelo recorrente e outros correus. Eu digo que, em primeiro lugar, eu ressalto que tal tema é absolutamente estranho a finalidade dos embargos de declaração. E prossigo dizendo que Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, diversamente do recorrente, não foram denunciados como coautores do crime de evasão de divisas, de que cuida a primeira parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 7.492, pelo fato de serem supostos beneficiários das remessas de valores feitos pelo embargante, seu grupo e demais correus. Ambos, Duda e Zilmar, foram denunciados e absolvidos pelo crime de manter depósitos não declarados ao exterior, que é coisa bem diferente. Logo, não existe contradição entre a absolvição de Duda e Zilmar por esse crime de manter depósitos não declarados no exterior e a condenação de Marcos Valério por evasão de divisas. Rejeito também esse item dos embargos. Passo às alegadas omissões e contradições na dosimetria das penas aplicadas ao embargante. Inicialmente, o embargante afirma que haveria omissão quanto ao pedido de reconhecimento de causa especial de diminuição de pena, prevista nos artigos 13 e 14 da Lei nº 9.807, tendo em vista a alegada atuação do embargante como réu colaborador. Além disso, diz ele, haveria ainda, aspas, contradição no tratamento dado à colaboração dos diferentes correus. Fecha. Aspas. Cito apenas, a título de exemplo, o capítulo intitulado Pedido de Diminuição de Pena por Alegada Colaboração, no qual há um pormenorizado exame do pedido formulado pela defesa, que agora alega ter havido omissão. Conforme exposto no acordo atacado, aspas, ao contrário do que se tem sustentado, este réu, senhor Marcos Valério, buscou, na verdade, criar muito mais obstáculos ao trabalho dos órgãos de investigação e persecução penal do que proporcionar-lhes informações. Tendo em vista, por exemplo, a prática de medidas por ele, Marcos Valério, destinadas a impedir o recolhimento de provas e documentos, a eliminação de documentos, a elaboração de documentos falsos, e a falsificação das contabilidades das empresas envolvidas nos ilícitos. Em outras palavras, esses, dentre inúmeros outros fatores elencados no acórdão, não recomendaram o deferimento do pedido no sentido do reconhecimento da colaboração. Da mesma forma, também não há que se falar em contradição com relação ao benefício concedido ao correu Roberto Gércio, professor. Vê-se claramente no acordo, embargado, que os fundamentos de cada decisão foram expostos com clareza e que as situações de ambos os réus são distintas. Razão pela qual eu rejeito os embargos nesse ponto. Ainda, segundo o embargante, haveria contradição em relação à aplicação da circunstância agravante estabelecida no artigo 62, inciso I do Código Penal, cujo teor é o seguinte, agravantes no caso de concurso de pessoas. Artigo 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que, primeiro, promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. De acordo com o embargante, o acordo é o embargado, depois de considerar que ele tinha o mesmo nível hierárquico de Ramon e de Cristiano, não poderia afirmar que o primeiro, aspas, dirigia a atividade dos demais sócios. Sustenta ainda que tal agravante deveria incidir em relação a um só dos crimes pelos quais foi condenado, pleiteando que o seja apenas no crime de formação de quadrilha. Do contrário, ocorreria bis in idem, segundo a sua visão. Digo eu, como se percebe dessas alegações, trata-se de argumentos que não guardam qualquer relação com os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração. A primeira alegação de que o embargante Marcos Valério, no plano empresarial, ocupava o mesmo nível hierárquico na administração das empresas envolvidas no esquema, ao lado de Cristiano e Ramon, não implica qualquer contradição com a conclusão do acórdão de que ele, Marcos Valério, dirigia a atividade do chamado núcleo publicitário no plano da prática dos crimes pelos quais foi condenado. Este núcleo era composto por Valério, Ramon, Cristiano e ainda pelo advogado Rogério Tolentino e por Simone Vasconcelos. O embargante foi o responsável por coordenar a atividade desses correus na prática delitiva, o que resultou no seu enquadramento perfeito, a meu ver, enquadramento da sua conduta na previsão do artigo 62, inciso 1º do Código Penal. Igualmente, sem fundamento, é a afirmação do embargante de que a circunstância agravante a que se refere o artigo 62, inciso 1º, somente poderia incidir em relação a um dos crimes pelos quais foi condenado, ou seja, o crime de formação de quadrilha. Cuida-se de alegação superada no acordo do embargado que firmou o entendimento majoritário de que em cada delito praticado pelo embargante, cabia analisar todas as circunstâncias judiciais, as circunstâncias atenuantes e as agravantes e causas de aumento e diminuição que incidiam individualmente. Aliás, apesar de alimentar, é importante salientar que só há bisinídem quando um mesmo fato for considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo crime. Então, não havendo por que falar-se em dupla valoração dos mesmos fatos quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos praticados em concurso material. Em resumo, como o recorrente dirigiu a atividade dos demais correus do denominado núcleo publicitário, não apenas em um ou outro crime, mas em todos os crimes pelos quais foi condenado, não há como deixar de aplicar a agravante do artigo 62, inciso 1º do Código Penal, a dosimetria da pena do crime de formação de quadrilha tal como postulado. salientes e ainda que nenhum bisidem ocorreu na dosimetria das penas aplicadas ao embargante. Cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, assim como todas as agravantes e causas de aumento de pena consideradas na dosimetria foram avaliadas separadamente, sem nenhuma repetição de fato já considerado anteriormente, seja como elementar do tipo, seja nas demais etapas da fixação das penas. Por fim, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso na fixação das penas, pois não teria considerado algumas circunstâncias judiciais que poderiam reduzir a pena base. Não foi o que ocorreu. A leitura do acórdão embargado é suficiente para perceber que a dosimetria de cada uma das penas por este plenário foi realizada com extrema cautela com descrição das circunstâncias que não pesavam negativamente contra o embargante, de modo que a fixação da pena foi um reflexo do sopesamento de todas as circunstâncias que desenharam a compreensão global da corte sobre o comportamento criminoso do embargante. Considerando cada elemento do artigo 59 do Código Penal e tendo por fim dar cumprimento aos fins visados pela condenação criminal, que é a prevenção geral e a prevenção especial, tal como determinado pelo mencionado dispositivo legal. Portanto, a pena aplicada foi o resultado desta análise de todos os elementos, não havendo qualquer vício na fundamentação quanto à elevação da pena base para patamar superior ao mínimo legal, de modo a dar fiel cumprimento ao disposto no artigo 59, segundo o qual o juiz definirá a quantidade de pena aplicável, aspas, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. pelos motivos expressos de modo claro no acordo embargado, procedeu-se a definição da pena base de modo a fixar a reprimenda no patamar adequado a cada réu. Assim, por exemplo, o ministro Marco Aurélio em várias ocasiões deixou expresso que, aspas, circunstâncias judiciais e só se caminha para a fixação do piso previsto para o tipo quando são positivas são negativas, fecham as aspas, folha 58.797. Exatamente por isso, por haver diversas circunstâncias judiciais consideradas extremamente negativas pelo plenário, a pena base do embargante não poderia se aproximar do mínimo legal. Em suma, percebe-se que o acordo, sopesadas as circunstâncias específicas a cada crime praticado, elevou a pena base na medida do que foi julgado necessário e suficiente, não apresentando qualquer vício na individualização das penas. se as circunstâncias judiciais negativas ali presentes não estivessem configuradas, o embargante teria sido apenado com a pena mínima, mas, no seu caso, havia circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual a pena base foi elevada a patamar superior ao mínimo. O embargante sustenta ainda, relativamente à dosimetria das penas que lhe foram aplicadas, que haveria contradição no fato de a continuidade deletiva ter sido, por um lado, aceita entre os dois especulados narrados nos itens 3.2 e 3.3, entre os nove crimes de corrupção ativa, pelos quais foram condenados no item 6, entre as dezenas de crimes de lavagem de dinheiro narrados no item 4, e, por fim, entre os vários crimes de evasão de divisas narrados no item 8. Se, por um lado, o acordo recusou a aplicação da regra da continuidade deletiva entre todos os, aspas, crimes contra a administração pública, dois especulados e três corrupções ativas, além dessa contradição, diz que teria havido também omissão do acordo no que diz respeito à proposta formulada pela defesa neste item. Eu creio que todos nós nos lembramos muito bem de que tais questões foram expressamente debatidas no plenário, tendo o pedido do embargante sido indeferido por maioria. A maioria é essa que entendeu não ter ocorrido continuidade deletiva entre o crime de peculato praticado contra o patrimônio da Câmara dos Deputados e os outros crimes de peculato praticados contra o Banco do Brasil. Com efeito, leia-se apenas como exemplo as folhas 57.952 a folha A57.959 na sessão cujo título é o seguinte, aspas, quanto ao pedido de aplicação da regra da continuidade deletiva entre outros delitos além dos casos já assim considerados. Fechaspas. Eu leio apenas um trecho do acórdão relativo a esse ponto. Dizia, diz o acórdão, senhores ministros, o advogado do réu Marcos Valério pede que seja aplicada a regra da continuidade deletiva entre todos os crimes de corrupção ativa pelos quais os réus do denominado núcleo publicitário foram condenados, bem como entre todos os crimes de peculato ou ainda, como de modo mais abrangente, parece pretender a defesa entre todos os crimes contra a administração pública pelos quais o réu foi condenado, ou seja, todos os crimes de corrupção ativa e de peculato, o que levaria à aplicação da pena de somente um dos crimes, peculato ou corrupção, o que for mais grave, com aumento da fração determinada no artigo 71 do Código Penal. O pedido, a meu sentir, pretende subitamente alterar toda a dogmática penal, a doutrina e a jurisprudência existentes sobre o tema da continuidade deletiva, os quais conferem segurança jurídica e substância conceitual a esse Instituto do Direito Penal, buscando de modo mais benigno réus determinados, neste caso específico julgado por esta Corte. Prossegue o acordo. Ocorre que, nas turmas deste Tribunal, temos assentado o entendimento de que, para aplicar a regra do crime continuado no lugar do concurso material de crimes, não basta que haja similitude de condições de tempo, lugar e espécie de crime. É preciso que os crimes subsequentes sejam considerados mera continuação do primeiro crime, como impõe o artigo 71, de modo que haja também unidade subjetiva entre as condutas. Ora, prossegue o acordo. Não é possível considerar que a corrupção do diretor de marketing do Banco do Brasil seja a mera continuação da corrupção do presidente da Câmara dos Deputados. São crimes inteiramente distintos com dinâmicas próprias. Nem mesmo as circunstâncias objetivas são idênticas. As empresas envolvidas são diferentes. Os lugares da prática criminosa são inteiramente distintos. desconectadas das duas outras corrupções ativas. Os próprios autores são diferentes. Ou seja, houve controle da ação criminosa por parte dos réus do chamado núcleo político. Eu paro a citação aqui porque eu acho que é o suficiente para demonstrar que não houve omissão quanto a esse pedido específico formulado pela defesa do réu Marcos Valério. Passo. Passo. A citação é bastante longa. Eu pretendo encortar. Mais adiante na citação eu disse o seguinte eu cito um trecho que diz o seguinte aliás se fôssemos levar à risca a jurisprudência deste tribunal muitos dos crimes que consideramos em continuidade delitiva teriam de ser considerados em concurso material tal como pleiteou o Ministério Público Federal tanto na denúncia como nas alegações finais. É que as duas turmas têm assentado o entendimento de que o intervalo de mais de 30 dias entre as práticas delitivas interrompe o nexo de continuidade independentemente de estarem presentes os elementos do artigo 71 do Código Penal. Assim por exemplo o réu Valdemar Costa Neto recebeu recursos a partir de fevereiro de 2003 enquanto o réu Bispo Rodrigues recebeu somente em dezembro de 2003. Nesse sentido cito o seguinte precedente da lávra do eminente ministro Luiz Fux aspas penal habeas corpus dois crimes de roubo praticados com intervalo de 45 dias continuidade delitiva inexistência habitualidade ou reiteração criminosa. Primeiro o artigo 71 do Código Penal arrola os requisitos necessários a caracterização do crime continuado a saber mais de uma ação ou emissão prática de dois ou mais crimes da mesma espécie condições de tempo lugar maneira de execução e outras semelhantes os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Segundo em caso o paciente restou condenado por dois crimes de roubo o primeiro praticado em 20 de dezembro de 2004 e o segundo em 5 de fevereiro de 2005 perfazendo entre os delitos um intervalo de 45 dias é assente na doutrina que não há aspas como determinar o número máximo de dias ou mesmo de meses para que se possa entender pela continuidade delitiva. Quatro Supremo Tribunal Federal todavia lançou luz sobre o tema ao firmar e ao consolidar o entendimento de que excedido o intervalo de 30 dias entre os crimes não é possível ter-se o segundo delito como continuidade do primeiro. Abre as cotas número 73.219 que foi citado por vossa excelência ministro Fux e prosseguir o voto diante de todos esses conceitos e entendimentos já de longa data sedimentados pela corte considero que não se pode confundir o fato de os acusados terem praticado vários crimes simultaneamente através de uma organizada quadrilha ao longo de mais de dois anos com a existência de continuidade delitiva entre os delitos praticados. Cada crime teve o seu contexto e execução próprios com dolos diretamente dirigidos à prática de um deles. A extensão da ficção jurídica da continuidade delitiva a esses casos é imprópria porque as práticas de corrupção por exemplo do presidente da câmara no exercício dessa função e do diretor de marketing do Banco do Brasil no exercício da função se deram em contextos e em lugares inteiramente diversos e também distintos daqueles relativos ao pagamento de propina a parlamentares. E aqui eu interrompo a citação que deixa a meu ver bastante clara a clara inexistência de qualquer omissão. Prossigo. Do exposto também em relação a essa alegação da defesa não há qualquer omissão ou contradição a reparar no acordo do embargado. O embargante alega também que teria havido contradição obscuridade e ambiguidade com relação às penas de multa impostas na condenação pelos crimes de corrupção ativa do item 3.3 referente ao pagamento de propina ao diretor de marketing do Banco do Brasil e ao crime de lavagem de dinheiro narrado no item 4 referente à prática de quase 50 crimes de lavagem de dinheiro com movimentação de milhões de reais. Sustenta o embargante que as penas de multa relativas a estes delitos foram as fixadas pelo ministro revisor e que essas penas seriam de 30 dias multa no primeiro caso e de 20 dias multa no segundo caso. O extrato do acórdão de folha 51.639 registrou o valor de 93 dias multa para cada um desses delitos. Ainda nesses dois casos corrupção ativa no âmbito do Banco do Brasil e lavagem de dinheiro o embargante afirma que há contradição no acórdão quanto ao valor de cada um dos dias multas pois foi registrado o valor de 15 salários mínimos enquanto o correto seria de 10 salários mínimos. Eu digo o seguinte quanto a esses argumentos tem parcialmente razão o embargante havendo sim necessidade de corrigir os erros materiais derivados do registro dos registros das atas do julgamento. É que nesses dois casos a dosimetria da pena de multa fixada no voto do revisor acabou por prevalecer porém o seu voto somente prevaleceu relativamente a pena de multa depois das reformulações que ele havia se comprometido a fazer e que efetivamente fez. As penas de multa efetivamente aplicadas por sua excelência e que foram acompanhadas pela maioria do plenário contas tão expressa e claramente do seu voto conforme se verifica no trecho que eu transcrevo a seguir. Diz o seguinte aspas na sequência trago as propostas de reajuste para os réus que condenei no que tange a pena pecuniária conforme segue Marcos Valério Fernandes de Souza corrupção ativa visanete 186 dias multa lavagem de dinheiro 310 dias multa fecha as o mesmo ocorreu quanto ao valor de cada dia multa que o eminente revisor após as reformulações fixou em 10 salários mínimos para o recorrente e não em 15 salários mínimos como constou do acordo disse o revisor aspas senhor presidente não teria nenhuma objeção em desde logo diminuir para 10 salários mínimos sem prejuízo de com relação a alguns réus colocar-me abaixo deste patamar mas então reajusto para ficarmos uniformes no patamar de 10 salários mínimos fecha aspas folha 59 mil 642 eu então proponho uma correção desse erro material verificado no extrato do acordo a fim de que conste para o crime de corrupção ativa item 3.3 a pena pecuniária de 186 dias multa no valor de 10 salários mínimo cada e para o delito de lavagem de dinheiro item 4 a pena pecuniária de 310 dias multa no valor de 10 salários mínimos tal como proposto pelo relator durante o julgamento observo ainda não se tratar de reformar-se o impéios uma vez que a alteração decorre de mera correção de erro material no registro da ata que se refletiu no extrato do acórdão que se seguiu a emenda o erro porém não constou de nenhum voto estando registrado o valor correto no voto proferido pelo revisor que prevaleceu nesse ponto relativamente às penas de multa aplicadas ao embargante pela prática desses delitos já mencionados ainda no tópico da dosimetria das penas o embargante sustenta que haveria contradição quanto às penas base fixadas nos diferentes crimes pelos quais o embargante foi condenado sustentando que embora tenha sido utilizada a mesma ou semelhante fundamentação fecha aspas na análise das circunstâncias judiciais teriam ocorrido aspas aumentos em relação a pena mínima combinada em cada uma das condenações em proporções dispares fecha aspas digo eu a alegação é improcedente cada delito praticado pelo embargante apresentou uma particularidade que conduziu a fixação da dosimetria individualizada como manda a lei com efeito o processo de individualização das penas foi detalhadamente fundamentado e levou em conta expressamente as diretrizes do artigo 59 do código penal que foram só pesadas em consonância com as condições pessoais do embargante e as condições objetivas de cada fato delituoso pelo qual foi condenado saliência ainda que o preceito penal secundário de cada delito é distinto de modo que o intervalo existente entre o menor e o maior parâmetro legalmente previsto para a fixação das penas base também é diverso além disso em se tratando dessas circunstâncias judiciais é inconcebível adotar um critério meramente matemático adaptável a todos os vários crimes praticados pelo embargante em vista a necessidade de individualização da pena considerando os fins mencionados na lei penal ou seja conforme seja necessário é suficiente para a reprovação e prevenção do crime em suma as penas base do embargante foram aumentadas nos termos da fundamentação lançada no acordo sem qualquer margem para dúvida ou prejuízo para compreensão a ponto de dever-se corrigir o acordo como pleiteado por fim o embargante sustenta que teria havido omissão no acordo porque não constou a totalização da pena definitiva imposta em razão do concurso material tal fato no entanto é absolutamente irrelevante a meu ver o extrato do acordo detalha todas as penas impostas ao embargante para cada um dos crimes pelos quais ele foi condenado a regra do concurso material aplicada conduz a mera soma aritmética dessas penas devidamente individualizadas o que caberá ao juízo da execução assim não há qualquer omissão a esse título por todo exposto os seus ministros eu voto pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos por marcos valéria sem efeito modificativo para corrigir os seguintes erros materiais primeiro excluir do trecho final do meu voto relativamente ao item 4 da denúncia a referência aos incisos 7 aos incisos 7 do artigo primeiro da lei 9.613 de 98 segundo corrigir o extrato do acórdão folha 51.639 no ponto em que constou a pena de multa aplicada pelo revisor ao crime de corrupção ativa narrado no item 3.3 da denúncia relativa ao embargante devendo ser registrada a pena pecuniária de 186 dias multa ao invés de 93 dias multa e corrigir o valor do dia multa de 15 para 10 salários mínimos cada nos termos do voto do revisor terceiro corrigir o extrato do acordo do ponto em que constou a pena de multa aplicada pelo revisor aos delitos de lavagem de dinheiro narrados no item 3 4 no item 4 da denúncia devendo ser registrada a pena pecuniária de 310 dias multa ao invés de 93 dias multa e corrigir o valor do dia multa de 15 para 10 salários mínimos cada um nos termos do voto do revisor é como voto orientação minha vossa excelência corrige o valor o quanto do dia da pena de multa estabelecendo que não não é em relação ao delito de corrupção ativa previsto no item 3 terceiro ponto 3 não de 93 dias multa mas de 103 dias multa 186 186 e quanto ao delito de lavagem no item quarto não 93 dias multa mas mas 310 dias multa como fixado pelo isso não isso não constou da parte dispositiva porque isso aí não implicaria uma reformação impérios eu estou entendendo que eu concordo com vossa excelência senhor presidente em corrigir um erro que houve até em função da minha intervenção porque eu inicialmente tinha fixado o dia multa em 15 mas depois para uniformizar eu baixei para 10 porque eu considerava sempre o patrimônio de cada réu e variava de 10 a 15 ou até num outro valor o dia multa então eu nesse aspecto estou concordando com vossa excelência estou recebendo mas eu no voto que eu tenho em mãos e que eu estudei originalmente eu flagrei um outro equívoco salvo melhor juízo que é o seguinte eu vou eu vou me permitir já que vossa excelência levantou a questão e depois eu tenho outras observações a fazer essas questões são muito delicadas porque nós estamos comparando o voto com a ata com enfim com o dispositivo e pode ser que haja algum equívoco no julgamento muito longo mas aqui sim sim a mim me parece que o que é fundamental aqui é verificar o que constou da parte dispositiva do voto do revisor foi o voto do revisor que prevaleceu eu digo da proclamação o que é que constou da parte dispositiva porque dependendo daquilo que haja dela com o estado poderá eventualmente essa alteração resultar mais gravosa num recurso exclusivo do réu o que implicaria eu estou recusando isso inclusive num outro embargo ao postulado de qualquer maneira é uma contradição que nós precisamos sanar então se nós decidimos que prevalece o dispositivo e não a ata sim não é um critério e eu acho que é importante que nós esclareçamos qual é o critério que nós estamos eu só vou verificar pois não eu disse aqui no voto a excelência proferiu um voto e depois corrigiu não eu estou de acordo exatamente daí é que veio o equívoco é porque eu retrocedi é no sentido de me alinhar a decisão que era majoritária inclusive porque era mais benéfica ao réu então eu acedi é em retroceder e reajustar meu voto para melhorar nesse aspecto a posição do réu bem eu vou só ler um pequeno trecho do que eu considerei aqui um equívoco também e que talvez possamos corrigir eu estou dizendo que o embargante afirma que no dispositivo do acordo embargado consta que foi condenado a pena de 93 dias multa pelo cometimento do delito de corrupção ativa 93 pela corrupção ativa mas no voto condutor a pena para o referido delito teria sido fixado em 30 dias multa conforme registra a ata final do julgamento folha 6002 então diz aqui que o dispositivo constou do dispositivo 93 dias multa pelo delito de corrupção mas no voto condutor e na ata acabou constando 30 dias nós temos que verificar isso talvez nos documentos alega que a mesma situação se repete em relação ao delito de lavagem de dinheiro pois no dispositivo consta que foram aplicados 93 dias multa e no voto condutor 20 dias multa como está registrado na citada ata final de julgamento além disso assevera que embora o dispositivo do acordo embargado tenha fixado o valor do diamuto em 15 salários mínimos prevaleceu o que prevaleceu foi montando 10 salários mínimos então aqui eu estou lendo a ata eu vou ler um trechinho da ata questão dos 10 salários mínimos foi bem esclarecida pelo eminente relator não há dúvida nenhuma eu retrocedi e prevaleceu esse meu entendimento então consta da ata de folha 52 447 a 58 447 a 58 470 que o seguinte entre aspas prosseguindo no julgamento em relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza inicialmente seu advogado doutor Marcelo Leonardo assomou a tribuna e requereu que o agravante que agravante do artigo 62 inciso 1 do código penal fosse considerado apenas a luz do tipo etc etc prossigo e tal na sequência pelo cometimento do delito de corrupção ativa artigo 333 do código penal descrito no item 3.3 c.1 da denúncia o tribunal fixou a pena em 3 anos e 1 mês e 10 dias de reclusão e 30 dias multa no valor de 15 salários mínimos cada uma nos termos do voto do ministro Ricardo Lewandowski revisou vencidos em parte ministério pelu Joaquim Barbosa e Luiz Fux Marcorelli presidente pelo cometimento então aqui fixou a pena de 3 anos do ano e 10 dias de reclusão e 30 dias multa consta da ata pelo cometimento dele de lavagem de dinheiro artigo 1º inciso 5 e 6 da lei 9.613 descrito no item 4 da denúncia após o voto do relator fixando a pena em 11 anos e 8 meses de reclusão e 291 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux de Marmendes Marcos e Celso de Mello e o voto revisou que fixava apenas em 6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias multa no valor de 15 salários mínimos no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber Dias Toff Camilucci presidente o tribunal em face do empate verificado na votação da dosimetria fixou a nos termos do voto do revisor do revisor então estou dizendo aqui o seguinte como se observa em relação a pena pecuniária prevaleceu a meu ver salvo melhor juiz a condenação em 30 dias multa para o crime de corrupção ativa item 3 em romano ponto 3 em arábico e de 20 dias multa para o delito de lavagem de dinheiro no valor de 15 salários mínimos cada na sessão no dia tal contudo reajustei então pelo meu voto eu estaria acolhendo saltando aqui os pormenores embargos para assentando a contradição apontada esclarecer que o quanto fixado para a pena pecuniária no que tange ao crime de corrupção ativa foi de 30 dias multa e para o delito de lavar de dinheiro de 20 dias multa ambos no valor do dia multa de 10 salários mínimos então exatamente isso que prevalece o voto de vossa excelência 30 dias multa no primeiro delito 30 de 3 anos 1 mês 10 dias de reclusão e 30 dias multa no valor de 15 salários mínimos cada sim nos temos o voto do ministro Ricardo Lewandowski revisou vencidos depois do empate esse e o delito de lavar de dinheiro 11 anos e 8 meses de reclusão e 291 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada sim aí depois então e o voto revisou que fixava em 20 dias multa a reclusão no valor de 15 salários mínimos então o 30 e 20 que a excelência menciona consta aqui como corretos agora o valor é de 15 salários mínimos cada dia multa isso mas é que depois eu reajustei para 10 houve o reajuste também de volta eu tenho aqui a ata não é porque acompanhou-se no empate optamos pelo voto do revisão não foi isso? olha o que constou da ata as folhas 60.018 dia 6 de dezembro de 2012 prosseguindo no julgamento o ministro Ricardo Lewandowski revisou quanto a pena de multa reajustou o seu voto no que foi acompanhado pelo ministro foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio relativamente aos réus que condenaram as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia reajustaram seus votos com o revisor mas apenas nos casos que o acompanharam e nesse dia eu o que eu tenho aqui é o seguinte vossa excelência consta da página já da página 59.634 que eu li aspas na ministro Ricardo Lewandowski na sequência trago as propostas de reajuste para os réus que condenei no que tange a pena pecuniária conforme segue Marcos Valério Fernandes de Souza primeiro corrupção ativa visanete 186 dias multa lavagem de dinheiro 310 dias multa agora nós temos aí essa não é essa essa possibilidade aí de tentar entender o que tinha acontecido e aí eu acho que a sequência foi assim para o crime de corrupção ativa prevaleceu inicialmente o voto do revisor ministro Lewandowski que fixou a quantia em 23 dias multa essa é a primeira manifestação do revisor depois o ministro revisor na sessão de 6 do 12 reajustou o seu voto para fixar a pena em 186 dias multa e do acórdão constou 93 dias multa e ainda houve uma manifestação do ministro Dias Toffoli aderindo a posição do revisor mas com referência também a 93 então tinha a posição original do revisor era 30 passou para 186 e por força do erro material o ministro Dias Toffoli aderiu ao 93 então nós o que eu acho é que se prevaleceu a posição do revisor nessa matéria ele podia dar a interpretação autêntica de qual é a sua posição agora agora eu se vossa silência me permite trate de um erro material que pode ser corrigido de ofício a qualquer momento e não não teria que ser não eu estou sugerindo uma alteração recebendo dos embargos no sentido de favorecer o réu quer dizer porque pelo menos aqui na questão do segundo segundo delito houve um empate e o empate favorece o réu no sentido dos 20 dias se não me engano se não me engano ministro savanta se vossa silência reagistou para não criar uma discrepância em relação aos dois correus sócios de macro senhor relator se vossa silência pudesse ou então eminente revisor qualquer deles pudesse me explicar me explicitar o que efetivamente constou apenas para efeito de encaminhamento do meu voto da parte dispositiva mesmo que alguém achasse que é 186 eu acho que já não dá mais o Supremo Tribunal Federal tem vários precedentes muitos dos quais firmados a partir de aplicação muitas vezes equivocada da lei de crimes hediondos eu me lembro perfeitamente que um determinado tribunal em recurso exclusivo da defesa entendeu que como o juiz se omitira na definição do regime de execução da pena deveria prevalecer o regime penal exclusivamente fechado e o Supremo afirmou que isso não poderia ocorrer ainda que tecnicamente equivocada a sentença se o Ministério Público não recorreu quer dizer operou-se o trânsito em julgado em relação ao MP e mesmo que se cuidasse às vezes de um simples erro material o fato é que a alteração resultante dessa correção resultaria claramente gravosa em recurso exclusivo da defesa só para concluir é claro que todos sabemos que o dispositivo é um elemento fundamental na estrutura de qualquer de qualquer sentença judicial por quê porque é na parte dispositiva que se concentra o próprio judicium o próprio juízo a própria decisão e muitas vezes pode haver algum equívoco material ou não é certo que a legislação processual permite que o magistrado era de ofício corrija erros materiais mas nós estamos examinando um recurso que só foi interposto pelo réu pela defesa o Ministério Público quedou-se inerte transitou em julgado em relação ao Ministério Público portanto essa parte dispositiva ainda que equivocada ainda que dissociada do conjunto dos votos ela está reproduzindo uma realidade com a qual se conformou o Ministério Público a mim me parece que o princípio que veda a reformácio inteiros tratando-se de recurso exclusivo da defesa esse princípio obstaria impossibilitaria a esta corte ainda que a pretexto de corrigir um erro material exatamente agravar a situação jurídico penal do réu eu estou defendendo a mesma tese em recursos que virão há um recurso em que o réu pede ele pede a correção e essa correção resultaria em aumento de pena e eu estou rejeitando nós ainda não julgamos o presidente da primeira turma da relatoria do ministro Peluso vou fazer a leitura da emenda e a parte final dela é explícita em relação a parte dispositiva sentença penal capítulo decisório condenação pena privativa de liberdade reclusão fixação soma dos fatores considerados na dosimetria erro de cálculo estipulação final da pena inferior à devida trânsito tem julgado tem julgado para o ministério público recurso de apelação da defesa em provimento acordo que no entanto aumenta de ofício a pena título de correção de erro material inadmissibilidade ofensa reflete reflete com absoluta correção e precisão a posição desta corte e o pensamento jurídico a respeito dessa matéria que seria na verdade uma coisa absurda se o Supremo Tribunal Federal em recurso exclusivo da defesa e a pretexto de corrigir erro material proferisse uma decisão de que resultasse uma alteração que sobre todos os títulos é patentemente gravosa e na verdade o ministério público quem deveria se fosse o caso interpor o recurso pertinente para que isso se corrigisse como o ministério público não fez operou-se em relação a ele a autoridade da coisa julgada penal e coisa julgada penal em sentido material a mim me parece que é absolutamente irreformável nesse ponto aquilo que se contém não nos votos não na motivação mas sim na parte dispositiva tanto que é importante que o próprio código de porcentagem é a parte dispositiva que traz esse voto essa pena mais alta de 93 não aqui me foi disse que não aqui me foi disse que é a pena mais baixa que trata de 95 93 é a parte positiva para evitar uma contradição com a pena que vossa excelência me fixou em relação aos outros dois correus que foram próximas desses valores 160 e 170 eu tenho eu tenho aqui os dados só um instantinho no dispositivo é o que consta do dispositivo o voto do ministro levandowski valor maior pelo registro que eu tenho ele reajustou de 23 para 186 os 186 não pode mais prevalecer ou 23 se ele votar por abaixar ou os 93 que constam do acordo mas eu acho que nós corrigirmos para mais eu vejo com dificuldade também é importante como diz o próprio código de processo civil e que se aplica por analogia ao processo penal por força do que dispõe o próprio artigo terceiro do código de processo penal não fazem coisa julgada não fazem coisa julgada os motivos ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença portanto a mim me parece todo o respeito que é irrelevante indagar do que constou do voto do eminente revisor do voto do eminente relator ou dos demais votos dos senhores ministros porque o que vale o que faz o que vai produzir essa imutabilidade resultante da coisa julgada é a parte dispositiva não os motivos por mais importantes que sejam esses motivos que sejam os fundamentos para até mesmo determinar o alcance da parte dispositiva eles não fazem coisa julgada mas a parte dispositiva sim eu concordo com a excelência e eu acho que o presidente no exame que fez estabeleceu o que eu acho que era a intenção do revisor no momento do julgamento esta foi a minha leitura porém como o dispositivo constou a menos eu pessoalmente teria dificuldade de restabelecer o mais nós temos que levar em consideração um outro fator que provavelmente foi o que levou o ministro Lewandowski a mudar o seu voto é que na pena de multa fixada para os correus Ramon e Cristiano a pena de multa eu acredito que foi isso que levou a essa mudança veja como as penas de multa desses dois correus que a rigor eram de uma certa forma guiados por este nosso embargante Marcos Valério Marcos Valério é que conduzia toda a conduta a conduta dos três era digamos assim né olha vejam as penas que prevaleceram para esses correus Cristiano pena de multa 190 dias multa por peculato 166 dias multa por lavagem de dinheiro Ramon 190 dias multa por peculato relativo ao Banco do Brasil 166 dias multa por lavagem eu acredito que essa discrepância que deve ter levado sua excelência a ajustar agora nós teremos talvez que revisitar o caso desses dois casos alteremos para baixo o que me parece foi um julgamento extremamente complexo e eu me lembro que num determinado momento depois de estudar bastante a questão da pena de multa eu me permitia tendo uma ousadia oferecer ao plenário uma tabela de cálculo de pena de multa que acompanharia as penas privativas de liberdade no que diz respeito a proporcionalidade que se chegou a elas mas esse meu critério acabou não prevalecendo não prevalecendo e creio eu então que seguindo este meu critério que eu expus nessa tabela realmente eu aumentei a pena o quântum da pena de multa de Marcos Valério muito bem muito bem mas essa minha sugestão não prevaleceu então eu retrocedi e falei não então prevalece a minha pena anterior minha pena anterior mas o que nós temos aqui documentalmente é o seguinte na parte dispositiva consta que a pena de multa é de 93 e na ata é consta exatamente que a maioria me acompanhou no sentido de fixar em 30 no caso e 20 em outro caso agora nós temos que decidir exatamente isso se prevalece o dispositivo exatamente o embargante pede diz que há uma contradição entre a parte dispositiva onde constou 93 dias multa e a ata de julgamento em que consta que depois de um debate em plenário a maioria acompanhou-me no sentido de fixar a pena para a corrupção ativa em 30 dias multa e 15 salários mínimos cada dia multa e no caso da lavagem de dinheiro em 20 dias multa pois é o que consta na ata de julgamentos indica que prevalecendo o critério proposto por vossa excelência mas havendo uma discrepância com aquilo que efetivamente constou da parte dispositiva verifica-se que o critério proposto por vossa excelência tal como consignado formal e data foi estabelecido em valores inferiores ao que constou da parte dispositiva exatamente agora se isso ocorre e como houve recurso da defesa exclusivo da defesa objetivando alterar a parte dispositiva aí sim a mim me parece que não há como deixar de acolher a pretensão recursal porque o que eu imaginava foi que a ata consignasse aquele segundo voto de vossa excelência que era muito mais em valores muito mais elevados então aí não seria possível realmente a pretexto de correção de erro material alterar-se de modo gravoso mas aqui não aqui se digamos o que se constou da ata um patamar inferior para a pena de multa em relação ao crime de lavagem de dinheiro e ao delito de corrupção se o único recurso interposto foi da defesa então torna-se legítima a atuação desta corte porque a alteração não resultará gravosa então sob esse aspecto a mim me parece que nós poderíamos acolher essa essa pretensão recursal o conhecimento o excelência diz que isso resulta numa distância muito grande entre o que foi fixado nos correus e o que está sendo fixado aqui agora eu pergunto os correus recorreram disso também eu não tenho isso aí um deles nós já julgamos né a mão eu posso verificar porque se nós estamos utilizando se nós estamos utilizando o raciocínio da preclusão porque o ministério público não recorreu também se pode utilizar o raciocínio da preclusão para manter uma eventual incongruência bom se o outro não recorreu ele fica com a pena que consta do voto se o outro recorreu e há uma contradição então vamos dissipar a contradição e chegar a esse resultado agora o que data máxima me gera uma certa perplexidade é que esse raciocínio por exemplo pode conduzir a seguinte hipótese o réu é condenado há 50 anos e por um erro de digitação sai em 5 anos e aí então esse é o material não pode ser corrigido e transita em julgado uma pena que não foi aquela decorrente do julgamento eu não sei apenas uma sugestão relativamente a um dos correntes hoje é quinta-feira claro a próxima sessão só será na quarta esse é um tema importante seria importante que nós pudéssemos cada qual tendo em mãos a parte dispositiva e o teor da ata então fazer o cotejo para então nós definirmos de vez senão ficaremos apenas especulando e também presidente nós temos uma sessão no tribunal superior eleitoral se puder ser suspenso agora como o voto que prevaleceu nesse aspecto da multa foi o voto do revisor eu entendo que cabe a sua excelência trazer esse esclarecimento então na próxima quarta-feira começamos na quarta-feira só para isso pois não não é está suspensa então suspensa ou encerrada a sessão então suspensa o julgamento e encerrada a sessão está certo esse tópico sobre o voto relativamente ao ao real Marcos Valério no aguardo dos esclarecimentos do revisor cujo voto prevaleceu sobre a respeito da pena das penas de multa está encerrada a sessão encerrada esta sessão também fica por aqui esta edição do direto do plenário ao vivo a cobertura completa daqui a pouco no jornal da justiça segunda edição